MÚSICA Bem-vindos, nerds e tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Tenho jogado bastante de sniper nos últimos tempos e gostado e trouxe pra vocês um geralzão, né? Uma coletânea de dados de vários testes diferentes pra gente discutir um pouco sobre todos os snipers e as suas situações atuais no momento. Atuais no momento é ótimo, né? Depois da mudança do último patch da Raven Software, tudo indica que eles vão mexer ainda mais nos snipers, então é legal a gente ter isso na cabeça como base pra quando vierem as mudanças vocês já estarem atualizados, beleza? Eles mexeram na estabilidade e na velocidade das balas ultimamente, mexeram também na velocidade de recarga dos carregadores rápidos e na penalidade de ADS dos carregadores rápidos, logo os rifles do Cold War ficaram mais interessantes, tá bom? Bom, primeiro a gente precisa prestar bastante atenção, esse é o True Game Data, tá aqui, é o Tony, tá? Acessem o site dele, o YouTube dele é maravilhoso, é um dos caras que mais testa no Warzone. Ah, por que você tá falando que é um dos caras que mais testa? A Raven Software, a Treyarch, a Infinite Watch, todas as empresas que mexeram com o Warzone, não liberam pra gente os dados sobre o jogo, simplesmente não liberam informação nenhuma, eles não dizem o dano das armas, eles não dizem o alcance, é uma grande putaria e a gente precisa confiar e fortalecer o trabalho desses caras aqui que pegam arma por arma, caem em lobby, ficam dando tiro pra saber qual que é o alcance da arma, quanto de dano que dá. Então, assim, é um saco, mas é um trabalho que, tipo, precisa ser valorizado porque é necessário, é necessário. Então, assim, vocês vão ver que, dependendo dos criadores, os valores são diferentes, mas todos eles trazem informações muito legais sobre as armas. Diferente que eu digo não é absurdamente discrepante, diferente é tipo, um cara diz que a taxa de tiro aqui é 1026, o outro diz que é 1050, depende também de quantos FPS a pessoa usa, enfim, eles medem tudo com o equipamento que tem. Então, a primeira coisa, a SPR e munição padrão, tá? A menor bullet velocity do jogo, a menor velocidade de balas de todo o Warzone. Hitek e M82 na sequência, depois vem os rifles com média velocidade de bala, a Kar98, a Dragon, a Pelington e aqui a SPR Lapua, assim como a SPR Norma, tá? Se você coloca munição, a munição, opção de munição na SPR, ela vai ter um bullet velocity um pouco melhor. E aí nós temos a X50, a SPR Norma, que é até mais alta, né, do que a Lapua, a HDR e a Tundra, beleza? Aí aqui tem o bullet drop por mil metros. Eu acho que o True Game Data aqui, ele exagerou porque ninguém dá tiro de mil metros. Ah, Ogro, mas é só uma referência. Sim, mas a questão do jogo é o seguinte, eles têm uma física que simula mais ou menos a realidade de forma que, quanto mais longe o seu alvo, mais a sua bala dropa, né? Ela não perde um pouco de velocidade, mas ela dropa com mais vigor, tá bom? Como se simulasse uma resistência do ar. Bom, então nós temos aqui a Tundra, tá? Como menor drop, a HDR em M82, em segundo lugar, lembrando que você está mirando aqui, ó, ele marcou aqui, Target Line. Depois, SPR Norma, beleza? E Ritec, dropa menos. A X50, esses quatro rifles aqui, tá? Os cinco rifles, ou seis, porque está tudo agrupado, eles são os rifles que a gente pode considerar que dropam pouco, a X50 já fica quase na outra categoria, precisa compensar um pouquinho mais. A Dragon 9, Peliton, K98 e SPR Lapua dropam mais acentuadamente, e essa é a SPR básica, a SPR com a velocidade de default, pra vocês verem o quanto que ela cai a mil metros. Isso aqui é prático? Não, não é prático. Por quê? Porque ninguém vai dar tiro a mil metros, mas é uma referência legal justamente pra você conseguir essa diferença entre os tiros. Na prática, essa Bullet Velocity e esse drop, ele vai te atrapalhar um pouquinho mais na hora de você compensar pra acertar os altos, beleza? Principalmente a SPR básica, sem nenhuma munição, porque o Bullet Velocity dela é o menor de todos, é até sofrível, então se o alvo estiver zanzando na sua frente, estiver fazendo aquele zigue-zague e você precisar acertar ele rápido, você vai sentir falta dessa velocidade de balas. Isso aqui é o que o True Game Data traz pra gente em linhas gerais, né? Ele até pontuou aqui o drop da galera. O drop, cinco de drop é o drop da car, pra vocês terem uma referência. Então a SPR Lapua e a carzinha tem cinco de drop. As outras tem um pouco menos, essa aqui tem 8.8, é bizarro. O Exclusive Ace traz pra gente outras informações interessantes. O dano base de todas as snipers do Cold War é 110, assim como o dano base das snipers do Moreno Ofer é 110. Você tem multiplicadores no peito, nos braços e etc. Então você tá com o Pellington dando 150 de dano no peito, a Tundra dando 786 de dano no peito e a M82 dando 154 de dano no peito. Isso significa que você tem zonas aqui onde você consegue one-shot kill, você consegue matar a pessoa com dois tiros, né? E aí você pode colorir essas áreas, ele até colore aqui, ó, pra você ver onde o seu rifle de sniper é mais eficiente, beleza? Tem também outra informação muito interessante. Os snipers do Cold War, eles têm um último cano chamado cano tigre. E esse cano tigre, ele não muda o dano, fica escrito lá que ele muda o dano da sniper. O que ele muda são os multiplicadores, e aí eu vou mostrar pra vocês como isso influencia o dano das snipers. Então aqui, por exemplo, a gente vê as 4 snipers até o momento do 5, né, na verdade, porque Pellington e M82 têm o mesmo perfil, as 5 snipers do Cold War. E aí vocês veem a zona de one-shot kill. Isso é relativo ao multiplayer, tá? À zonas onde esses snipers dão mais de 150 de dano. Mais de 150 de dano quer dizer que você vai matar com duas balas no Warzone. Então você vê, por exemplo, que a Swiss 31, ela mata com duas balas numa área muito pequena. Se você acertar no meio do peito, ela ainda não tira o dano completo dela. O dano completo dela, inclusive, é bem alto, é de 180, comparado com cerca de 157 que a gente viu no vídeo anterior. E aí vocês veem que usando o cano Tiger Team, essa área aumenta bastante. Não porque o dano da sniper mudou, mas porque os multiplicadores mudaram, entendeu? Não acho que isso aqui é uma boa ideia, é um conceito confuso, né, você pegar o mesmo rifle com a mesma munição, com o mesmo calibre, e fazer o rifle dar mais dano, dependendo do cano que você coloca. Mas, lógicas do Cold War funciona deste jeito. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles, segundo a minha experiência. Inclusive, adicionando aqui observações do J-God. O J-God é um cara muito sistemático, né? Ele faz a planilhazinha dele aqui, coloca pesos e tal, pra vocês considerarem, e coloca até aqui opções pra agressivo, pra sniping agressivo, opções híbridas e opções de long range, tá? Eu vou colocar vocês numa situação bem prática, beleza? Eu vou colocar pra vocês poucas opções pra vocês escolherem. Por quê? Warzone hoje, dificilmente você vai querer ficar de hardscope longe da briga, e se você quiser fazer isso, provavelmente você vai escolher a X-50 ou a HDR, que são rifles do Modern Warfare. São rifles que não têm essa bizarrice dos multiplicadores no peito. Pessoalmente, se eu fosse jogar de longa distância, vamos jogar assim, vamos dizer, eu quero ficar no topo da prisão e vou dar tiro de 300 metros ou mais, eu iria de HDR, tá? Eu iria de HDR, eu seria uma espécie de It's Iron da vida, o cara é brabo, e tá aqui como um rifle de longo alcance e um rifle lento, tá? Basicamente, o que você quer fazer no Warzone ou no Battle Royale? Você não quer que o seu rifle seja lento, porque a sua velocidade de tiro, ela está diretamente atrelada à sua possibilidade de puxar a sua mira, né? Você não vai atirar com o seu rifle de sniper sem estar com a mira puxada, a velocidade de puxada da sua mira é o que influencia na sua velocidade de tiro, na sua capacidade do seu TTK, muitas vezes, né? A X-50 tem um dropzinho que você tem que aprender a compensar, além de 200 metros, já fica um pouquinho difícil de compensar. A ZRG, ela tem um flint que é irritante, eu testei e joguei com cada uma dessas snipers, o flint da ZRG é de longe o maior delas. Cara, você tomar um tiro de qualquer arma, de qualquer distância, a sua mira vai pro teto. Então, é claro, de sniper você não quer ficar tomando bala dos outros, provavelmente você não vai trocar de sniper, mas a ZRG é a mais triste delas. snipers que eu tive a sensação nítida que funcionam, mas são meio meh, tá? A Pellenton, não vi nada de especial na Pellenton, é uma sniper razoável. A Tundra, não vi nada de especial na Tundra, é uma sniper razoável. Ainda mais considerando que no Cold War você precisa desbloquear absolutamente todos os attachments pra você ter acesso ao silenciador de ação, o silenciador GRU, e também a todos os canos pra você decidir se é velocidade, se é o alcance que você quer. As armas do Cold War geralmente tem essa fraqueza, né, de faltar velocidade de bala. Aqui o J-God está colocando todas as bandas de velocities upadas, né, com todos os attachments pra gente comparar, porque, cara, velocidade de bala pra sniper é, tipo, primordial. Mas é isso. A Pellenton e a Tundra eu simplesmente não vi graça nelas, tem outros snipers que fazem o que elas fazem e muito melhor. A ZRG tem aquele multiplicador enorme de dano no corpo. Você, com dois tiros, mata em qualquer lugar do corpo. O dano dela é absurdo. A penetração de projéteis através de estruturas ou veículos é muito legal. A velocidade das balas é incrível. Porém, é uma sniper muito, muito lenta. Pra você puxar a mira, pra você recarregar a cadência de tiro, né, o intervalo entre os tiros. Então, tipo, triste. E se você tomar a bala, como eu falei, né, o flint dela é irritante. É irritante, é bizarro. É uma sniper que, conforme for mexida no futuro, pode tomar o lugar da X-50 e da HDR. É interessante, mas a questão do flint é... Cara, todas as snipers têm flint. Mas, geralmente, é um fator que te impede, que deixa a sniper ainda mais pesada, que deixa a sniper ainda mais inviável. A ZRG tem isso. O que eu diria pra vocês focarem, quando forem escolher uma sniper, que é uma sniper mais focada à média distância, pra você poder trocar no orzônio, pra você poder dar um tiro rápido, pra você poder abrir rápido, dar um quickscope, pra você poder acertar 200, 300 metros. Você vai ficar entre a K98, a Swiss e a SPR. A SPR você vai querer colocar uma munição nela, seja a 300 Norma Meg ou a 300 Lapua. E aí vocês viram a diferença no primeiro vídeo ali, o vídeo do True Game Data, em relação a drop, em relação a velocidade das balas, né? A .300 tem mais velocidade de bala, menos drop. Ela apua, tem mais alcance, porém menos velocidade de bala, menos drop. A Sui está se destacando. Ela tem um pouquinho mais de drop, porém ela dá 180 de dano no peito. É o maior dano no peito de todos os snipers. Tem esse porém, né? Da área que ela acerta ser menor. Então você precisa usar o último cano. O último cano não dá pra ela essa velocidade de bala. Se você quiser acertar as balas no peito, então é um rifle com o qual você vai querer acertar na cabeça 100%. O drop dele não é aquilo tudo. E, assim, é um rifle do Cold War. Eu tenho a sensação, uma sensação estranha nos rifles do Cold War, sobretudo na puxada de mira. Eu estou acostumado com a puxada de mira do MW. Ela é bem gradual, bem frontal. Assim, a mira vem aos pouquinhos e você abre o scope, né? No Cold War parece que ela começa lenta e vem de uma vez. Escove é essa lenta e nem de uma vez. Essa animação, ela dá uma certa estranheza. Então, a Suisse tem esse porém. É uma excelente sniper. Se não tivesse esse porém do multiplicador, né? De você ter menos da metade do peito pra acertar com o multiplicador de dois tiros. Que fosse completo do jeito que é a Peliton, do jeito que é a M82. Seria perfeito pra mim. Já estaria pau a pau, até tirando, desbancando a K98. A K98, sem dúvida nenhuma, uma das preferidas da galera. O J-God até colocou aqui no Rank 1, né? Ela ficou aqui com o Rank Médio de 3.0. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. O Rank Médio, ó. Ele tá colocando como se fossem as snipers perfeitas aqui. A K98 com 3, a SPR com 3, as ERG com 3.3, a Suíça com 5.3. Mas aí que tá. Ele colocou pesos aqui, basicamente. Baseado nos status, né? Então, ele não tá considerando, por exemplo, a situação nas quais essas armas estão sendo usadas. Tem bastante coisa pra se analisar aqui, baseado nesses números. Então, eu aconselharia pra vocês. K98, se você gosta da maior velocidade de ADS que a gente tem disponível no momento. Ou você pode usar a coronha. Ao invés da coronha de ADS, você usar a coronha de estabilidade. Você não precisa nem puxar a respiração pra dar tiro de K. A Suíça, se você prefere um pouco menos de drop, utiliza a .300 norma. E aí você tem um sniper que é... Ele é versátil, tanto pra curta distância, média distância, longa distância. Porque você vai acertar os tiros. Não precisa compensar. Na verdade, é a SPR, né? Eu falei da Suíça. E a Suíça, pra quase que o mesmo nicho da K98. Eu acho que a Ravensoft tentou criar uma K98 do Cold War, né? Com um pouco mais de dano. Eu creio que eles queiram fazer com que haja um sniper no meta. Que seja do Cold War, do mesmo jeito que eles querem empurrar a Faro 8.3 como um rifle de longo alcance. No lugar das armas do MW, né? É a época da integração com o Cold War. O Cold War é o código do momento. Eu acredito que a desenvolvedora Ravensoftware do Warzone queira colocar as armas do Cold War mais em pauta. Então, atenção pra Suíça. Atualmente, ela é muito boa. Ela já tá pau a pau com a K98. Ah, você fica ali, né? Em dúvida. Tem esses poréns aí das áreas de multiplicadores. A K98 com o Sniper Scope, ela dá reload de uma bala, de uma em uma, né? Você vai colocando uma bala no pente. O tempo de reload dela total é de 5.2 segundos. É o mais lento dentre todas as snipers. Inclusive, se você colocar o perk de mãos leves na K98, ela reduz esse tempo pela metade. Vale a pena. Então, fica nessa, né? K98, Suíça e SPR. O restante, hoje em dia, não é muito viável. Já houveram tempos aí, na época do Modern Warfare, quando o TTK não era tão agressivo, quando não ouviam tantas opções precisas à longa distância. E usar uma X50, uma HDR, era bastante interessante, bastante viável. Hoje em dia, bem menos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Às 9 da manhã, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, no mês do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho